O plantão de dúvidas, ele estava sempre aí quando eu precisava, né? Sempre quando eu estava dando uma estudada, assim, de final de semana, ou então em algum período fora das aulas. Os professores super acolhedores me ajudavam nas minhas respostas na segunda fase, faz toda a diferença. Eu ia no plantão toda hora, sempre quando eu tinha uma dúvida, eu ia atrás, eu não guardava dúvida nenhuma, plantão online, presencial, eu sempre usava. Então eu poderia vir aqui e não faltava professor, era sempre um ambiente regrado. E pra mim, que gosta de algo sério, é perfeito. Durante a minha preparação pra prova da Unicamp, em específico, eles me orientaram muito bem de como escrever, o que fazer, o que não fazer. As pessoas que ficam lá te ajudam de todas as formas, se sentem, se ficar ali uma hora com todo mundo explicando, assim, foi extremamente importante, sempre a minha aprovação, porque eu tirava todas as dúvidas que eu tinha e me ajudava demais, passava o dia ali.